Fala aí galera, meu nome é Lando Fritando Mentes e estou aqui de volta com mais um vídeo do Dirt Rally 2.0 Que muita gente aí pediu né, pra continuar, então beleza, continuar aí, tentar fazer mais alguns vídeos sobre Dirt Rally Então, pra deixar interessante esses vídeos né, vamos fazer um vídeo mais útil né, que seria... O que eu quero fazer agora é, tipo, toda categoria que tem dentro do Dirt Rally 2.0 Vamos testar cada carro e fazer uma comparação entre eles E no final eu dou a minha opinião qual que é o melhor carro assim na categoria né E desse jeito também eu vou ter chance de correr com todos os carros que tem no Dirt Rally 2.0 né Que eu não corri com todos os carros que tem no jogo, porque tem muitos carros né Então é uma chance da hora assim pra aprender mais sobre o jogo né Então, beleza, eu vou usar esse contratempo aqui ó E eu vou nessa pista aqui ó, da Grécia Argoles Grécia né, a Forqueta Curva Por que que eu escolho essa? Bom, além dela ser o... A pista que eu usei no vídeo que eu tive mais views no meu canal antigo né Que eu repostei aqui nesse canal né Que tem um tipo VR né, usando o Logitech G27 e tal Então Esse estágio tem vários ganchos como você pode ver aqui ó Vários ganchos né Então é muito bom assim pra você praticar ganchos entendeu E outra coisa é que ele tem uma descida, ele é na descida né Mas no finalzinho tem uma subida também Então é uma mistura boa assim pra... É... É... Pra você julgar um carro, entendeu? A performance de um carro É... No... Fora do asfalto né, claro Que é no cascalho médio né, pesado, cascalho e tal Então beleza ó, dia limpo né, superfície seca É... É... Confirmar Então a primeira categoria cara É o FWD né Que significa tração dianteira Historic 1 né Historic 1 E nessa categoria tem 3 carros Tem o Mini Cooper S Tem o DS21 Do DS Automobiles E o Lancia Fulvia HF né Esse aqui cara, esse carro aqui Parece que é um carro... É um japonês parece É um... Talvez... Eu acho que é cara Se não me engano Esse DS Automobiles Se transforma no... Nissan Ou Nissan compra eles Ou alguma coisa assim Parece que o Skyline vem dessa... Dessa... Dessa Automobiles Ou eu to me confundindo todo aqui Então enfim A gente vai testar esses 3 carros né ó Bom Olhando só pelo status cara Eu... Acho que o Mini vai ganhar essa... Essa... É muito leve cara O peso assim... Carro com o peso mais leve É mais fácil de controlar né Ele é mais ágil O freio né O freio é melhor e tal Tipo a... A distância de frenagem é menor Né... Na curva você pode levar mais... Mais... Velocidade e tal né Então... Peso realmente é muito importante Principalmente no Rally né Mas ele tem 100... 100... 100 cavalos de potência né Então ele tem menos potência Então ele pode sofrer assim... É... Retornos né... E tal... Na velocidade máxima Então é... O Mini cara... O Mini eu acho que vai ser o mais competitivo aqui Dessa categoria Mas vamos ver né... Vamos ver como fica o teste Então o próximo é o DS-21 né... Ó... 130 cavalos ó... 30 cavalos a mais que o Mini né... Que é... Uma coisinha boa né... Porém... Olha o peso cara... O peso é quase o dobro... Quase o dobro do Mini... Nossa senhora... Mas sei lá né... Quem sabe... A gente tem uma surpresa boa... E o... Próximo é o Lancia né... O Lancia... Fulvia HF... Que ele também é bem... É... Famoso né... No mundo do Rally e tal... É... Do lado do Mini né... Esse aqui é meio desconhecido sabe... Esse aqui é a primeira vez que eu... Ouço ele assim... Foi no... Dirt Rally 2.0... Mas ó... O status dele é... É... É bom também ó... 115 de cavalos né... Mais potência que o Mini... E 800 kg... Né... Então é levinho... Um carro levinho cara... Mas beleza... Vamos testar aqui ó... Todos os três aqui são quatro cilindros né... Esse aqui é 2.1... Né... O motor... Esse aqui é... 1.3... Né... 1.3... Então beleza... Tudo manual né... Câmbio manual... Eu vou usar o volante aqui... Que vocês estão vendo aqui na... Na câmera né... Câmbio manual aqui do Logitech do lado... E eu vou usar isso aqui como freio de mão né... E também dá pra vocês ver... Meus pedais né... Aqui ó... Eu não tô usando tênis hoje... Tô... Tô... Tô sem... Sem chinelo aqui ó... Só com meus pés aqui né... Então... Beleza... Vamos testar aqui ó... Ah... Tem umas informações ó... A DS é um ícone... Que é o Rally... Continua sendo usado nos Rallys armadores até hoje... Ô... O carro possui suspensão... Hidropinéutica... Ô... Loco... Um sistema único que é notável nas curvas... Ah... Alcançando sucesso na metade... Então... Interessante... Então... Carro japonês... É o que? Ital... Italiano... Esse aqui é o simulo da Itália né... Não... Esse aqui é o da Itália... É França... Francês... Esse carro... Ah... Interessante... Beleza... Então vamos lá... Vamos com o Mini primeiro... Bora... Bom... Bom... Galera... O Mini... O Mini Cooper S... Ele é um clássico né... Eu corri muito nele com... No... Dirt Valley 1 né... O jogo original... Dirt Valley e tal... E o... É... Lance a Fulvia... Eu corri... Ele é o primeiro carro que eu corri... Nesse... Dirt Valley 2.0 sabe... Eu fiz alguns campeonatos com ele... Então eu tenho assim... Um pouquinho de... Experiência com esses carros né... O DS21... Quase nada... Mas enfim... Vamos tentar comparar eles né... Sentir como que fica nesse estágio e tal... Ah... Pneus... Vamos ver... Macio... E... Vamos assim mesmo... Vamos no... 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 Direto na pista né... Meu recorde pessoal desse... Com esse Mini é 3 minutos e 30 né... Então beleza... Bora... Vamos lá... Começar... Vamos lançar na primeira marcha... Bora... É... Ó... A potência... Esse carro é bem... Pequena não... Porém ele é... Não precisa sentir que ele é mais ágil... Sabe... Fica feio de mão... É... É... 115... Ó... Tem um gancho ali... Opa... Saiu de frente... Vai descendo a montanha cara... Essa... Esse é um lugar épico... Sabe... Da Grécia... Nossa... É muito da hora cara... Olha que perigo mano... 130... Ó... Opa... Colocando a terceira aqui... A gente tem que tomar cuidado aqui ó... Direita 5 sobre alto... 50... Que o carro gosta de sair naquela curva... Sabe... Mantenha a terceira aqui... Direita 4... Estreita... Que é muito estreita aqui cara... E esquerda 3... Abre pra 4... Longa... Fecha... E direita 4 sobre salto... Abre pra 5... Extra longa... 50... E direita 6... Muito longa... Salto pequeno ali... Quarta marcha... Vindo com a primeira... Da sequência de ganchos... Nossa senhora... Acelera... Hohohohoho... Olha cara... O Mini... Com ele ser leve... Dá pra você jogar ele na curva... Sabe... E direita gancho fechado escondido... Mas os outros caras... Provavelmente a gente precisa ser muito mais calteiro... Sobre os ganchos... Direita 6... 40... Pelo meio... Sobre alto... Esquerda 6... Lenta... 30... Esquerda gancho escondido... Da hora cara... Essa sequência de gancho aqui... É... Isso aí... Aê... Direita 6... Longa... Para lumba... E depressão... É... O Mini é divertido cara... Toma cuidado aqui... Ah... Saímos de frente... Mantenha direita sobre 80... Esquerda 5... Sobre a depressão... E alto... Lento... 50... Esquerda gancho escondido... Deixando feio de mão... 50... Descida... Direita gancho fechado escondido... E esquerda 6... Sobre alto... Oh... Vai, 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 vai... E direita 4... Abre 30... Uma coitada aqui também... Cuidada direita sobre alto... E esquerda 4... E esquerda 4... Não cortar... Direita 4... E esquerda 4... E esquerda 4... Pé esquerdo... Abre sobre alto... E direita 6... E esquerda 6... E esquerda 6... 40... Direita 6... Quarta marcha... Fecha... 30... Direita 6... Para alto esquerda 6... E esquerda 6... Abre Lunda... Fecha... E esquerda 6... Curta... 30... Esquerda 6... Abre Lunda... Para o meio sobre alto... 50... Bora Mini... Bora Mini... Representa a categoria aqui... Abre o meio sobre 80... Direita 6... Ah... Não... Bate não... Batemos... Oh... Batemos no finalzinho... Ah... 332... Ah... Beleza... Beleza... É o Mini... Ah... Tô... Começando a suar aqui... Ó... A respiração tá mais alta... Uh... É... O Mini... Não é brincadeira não... Cara... Carrinho pequeno... Mas ele é muito ágil... Sabe... Ele tem muita habilidade... Nos movimentos... Cara... Então é o Mini... Que ó... Colocou um 332... Né... Vamos ver como que os outros carros ficam... Ah... Vamos ver o ranking... Provavelmente tá um... Bem lá embaixo... Ah... 228... Tô louco... É... Beleza... Ah... Vamos voltar aqui... Retornar ao menu principal... Sim... Então... Beleza... Próximo carro... É... O DS-21... Beleza... Ele é um carro... 1250kg... Vixe... Uma tonelada... 250kg... É... Muito pesado... Mas vamos ver o que ele faz... Né... Vamos ver como que ele se comporta... Cara... Beleza... Mesma peça... Né... Pra manter a consistência... E... Já que ele é mais pesado... Eu vou tentar ser mais cauteloso... Né... A gente tem que frear um pouquinho mais... Mais cedo... Né... Preparar a curva um pouquinho mais cedo... E tal... Pneu macio... Beleza... Bora... Começa... Olha... Dentro do carro é bonitinho... Puro clássico... 5... 4... 3... 2... 1... Vai... Bora... Isso cara... Nossa... Olha a aceleração... Meio ruim cara... Oh... Meu Deus do céu... Já saiu... Já... Já saiu... Já... Nossa senhora... Vamos dar uma chance aqui... A gente sair assim no comecinho... Vamos dar uma chance... Para o carro... 5... 4... 3... 3... 2... 1... Olha... Isso cara... Só nessa aceleração... Já dá para sentir... Devagar... Esquerda 6 longa... Sobre alto... Curva escondida... Súbita... Direita... Gancho... Fechada... Vamos ver se dá para jogar ele... E... Esquerda 6 longa... Abre... Ele parece mais estável... Na curva... Sabe... Porém é muito lento... Sabe... E essa potência... Também... É... 130 cavalos... 130 cavalos... Para 1.850 kg... E... Eu acho que ele ainda... Muito pesado... Nem vou colocar na corda... Aqui... Mas ele é... Mais fácil de se usar freio de mão... E nas curvas parece que ele é mais bem estável... Sabe... Mas o problema é aceleração... Não tem quase nada de aceleração aqui... Talvez um ajuste no campo... Ah... Meu Deus do céu... Vamos morrer... Vamos morrer... Vamos morrer... Vamos morrer... Morremos... É... Eu acho... Eu acho que esse carro vai ficar no último... Nossa senhora... Ele é pesado... Sabe... Parece um barco... Balanço do lado do outro... Nossa senhora... Ó... Puxa de frente... Mas quando ele entra na curva... Sabe... Quando ele tem interação... Ele é bem estável... Sabe... Mas a aceleração dele... É muito baixa... Acho que se dá uma mexida no campo... Dele... Deixar o campo mais curto... Talvez... Dá para resolver... Direita 6... E... Contra o carro desse carro... Que é a aceleração... Salto... E... Direita... Gancho... Fechado... Escondido... Nossa senhora... Au... 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 Direita 6... 40... Cai aqui... É... É... Esse carro vai ficar no último... Cara... É... Esse carro vai ficar no último... Reposicionar... Vamos reposicionar... É... É... Muito lento ele... Nossa senhora... Esquerda... Gancho... Escondido... Friar muito cedo... Jogar ele muito cedo... Na curva... Aí... Esquerda 6... Longa... Para... Lomba... E... Depressão... 30... Direita... Gancho... Fechado... Escondido... Na árvore... Mantenha a direita... Sobre 80... Esquerda 5... Sobre... Depressão... E... Alto... Lento... 50... Esquerda... Do Tercer... Que... Esquerda 6... Sobre alto... Nossa senhora... Não limite aqui não... Na pista aqui... Na rua... Mantenha a direita... Sobre alto... E... Esquerda 4... Não cortar... Direita 4... Esquerda 4... Lunga Sobre Alto... Abre sobre alto... E... Direita 6... E... é que, sei lá, ele é mais estável, lento, os movimentos são mais lentos, então talvez se você for na calma ele é mais fácil de digerir, mas ele é lento, né, opa, ó, bom, ele é mais lento, então dá para você reagir mais, é, ter mais tempo para reagir com o carro, né, com o movimento do carro, né, talvez isso seja uma coisa boa, no final, nossa senhora, mas esse tempo, se você for substituir aí as penalidades, 12 segundos, 4 minutos e 10, alguma coisa assim, então é bem mais lento que o Mini Cooper, nossa senhora, galera, talvez se a gente ajustar o câmbio, né, deixar o câmbio mais curto, melhora, talvez, se a gente tiver chance, sei lá, em algum outro vídeo, a gente testa isso, né, ajustar o carro, mas beleza, 4 minutos e, vamos dar um 4 minutos e 10 para ele, vai, então o próximo é o Lancia Fulvia, HF, e esse, é, eu tenho um pouquinho de experiência com ele, né, mas faz muito tempo que eu não corro, sabe, e eu acho que, é, ele, ele contra o Mini, hum, é interessante, né, porque ele tem mais potência e tal, o peso também não é muito diferente, né, mas ele é um pouquinho maior e tal, né, então, vamos ver, vamos ver como que fica, vamos começar, direto aqui, 3 e 3 é o recorde, então, bora Fulvia, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, vai, bora, parece que no topo, ele perde potência, no topo do giro do motor, e, esquerda 4 longa, abre, mantém a esquerda sobre 60, direita 6, subida, esquerda 6, muito novo, é, ele parece mais estável que o Mini, sabe, parece que tem mais velocidade final, né, perfeito de mão, é, ele é bem mais, assim, mais estável, de guiar, sabe, ó, nossa senhora, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, com cuidado, no limite aqui da tração, cara, nossa senhora, aí, outro pulo, e, esquerda 3, abre pra 4, longa, fecha, e direita 4, sobressalto, abre pra 5, extralonga, 50, esquerda 6, fecha pra curva 5, sobressalto, salto, e direita 6, muito novo, cara, filva, 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 lança HF, lança, pulva HF, esqueci de mudar a marcha, e, direita 6, e esquerda 6, abre sobre alto, salto, e direita, gancho fechado, escondido, na árvore, mantém a terceira, porém, ele é mais, ele é mais pesado, até, então, a gente tem que preparar a curva mais cedo, deixa eu, mini, quarta marcha, nossa senhora, cai não, ai, deu pra recuperar ainda, bora, 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 depressão, 30, direita, gancho fechado, escondido, na árvore, mantém a direita, sobre 80, esquerda 5, sobre depressão, e alto, cara, eu acho que ele, e o mini, aqui nos ganchos, são bem parecidos, sabe, na performance, sobre alto, 50, descida, direita, gancho fechado, escondido, e esquerda 6, sobre alto, e direita 4, longa, abre, 30, mantém a direita, sobre alto, e esquerda 4, não cortar, aí, então, toma cuidado aqui, ó, aí, 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 40, direita 6, fecha, 30, direita 6, e esquerda 6, 50, esquerda 4, fechada, sobre alto, e curva, direita 2, fecha, abre pra 5, muito longa, fecha, 30, aí, fulvia, aulância, representando a categoria, agora, subindo o morro, e ele tem potência suficiente ainda, pra aumentar a velocidade de morro, 5, pelo meio, sobre 80, direita 6, 5, chegada, ae, bora, 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 quarta marcha, ae, fulvia, ó, 3,30, 3,30, ó, esse tempo, cara, é, um pouquinho mais rápido, é, uns 400 centésimos, ali, é, mais rápido que o, que o mini, ó, ó, que da hora, cara, então, então, a gente correu com o mini, né, corremos com o DS-21, e com o Lancia Fulvia, HF, e, é, o mini e o Fulvia, eles são bem balanceados, né, na performance, mas, mas, o estilo de dirigir, é, é, mais diferente, tipo, no, 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 no mini, no mini, você pode ser mais, agressivo, né, você pode ser mais agressivo, e tal, né, com o Fulvia, você precisa mais, é, ter mais controle, assim, ser mais, como fala, ter mais, usar um pouco mais de técnica, né, ser um pouquinho mais lento nos seus movimentos, e tal, né, que ele é um pouquinho mais pesado, e tal, né, pneu também não é, lá, muita coisa, né, mas, ele tem velocidade, né, o motor dele também é, é melhor que o do mini, dá pra você sentir que ele pega a velocidade mais rápida, sabe, e, principalmente, na, tipo, acima de 100 km, o Fulvia, ele sai na frente, né, então, é, galera, eu acho, hum, pra quem que eu vou dar o campeão, assim, ó, bom, o campeão, tá aí na tela, né, claro, aqui é o Fulvia, né, o Lancia Fulvia, mas, Lancia e o Mini, cara, eu acho que os dois são iguais, cara, eu acho que eles são iguais, né, então, beleza, galera, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui, fazendo, é, comparando, né, todos os carros que tem numa categoria, e o campeão, Lancia, né, Mini em segundo, porém, muito perto, eu acho que eles são, os dois são campeões, e o, talvez o pior carro que seja, né, que tem aqui no Dirtwear 2.0, né, o DS-21, né, por último, nossa senhora, cara, esse carro, é, complicado, né, se você corre com esse carro, eu acho que é melhor você trocar pros outros dois, porque, porque, ele, ele é muito ruim, cara, beleza, então, até a próxima, a próxima vai ser, tração dianteira, novamente, que é a H2, né, histórico 2, e tem o Golf, Volkswagen, Volkswagen, Golf GTI, 16 válvulas, e o Peugeot, 2.5, 205 GTI, cara, ó, essa aqui também vai ser uma, comparação interessante, né, beleza, então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se vocês curtiram o vídeo, dá um likezinho, ainda, ajudar o canal e tal, ó, se tiver alguma pergunta aí, deixa nos comentários, né, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal também, pra ajudar o canal e tal, beleza galera, então, eu te vejo na próxima, e até mais, bye bye, e até mais,